Bole, bole, que bole, 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 bole Que bole, 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 bole Bye, bye Renan, tia, vambora, 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 vambora Ô, se tinha que dançar essa, que o corpo fica todo mole Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena, que pena Vambora, eba Ô, Ana Paula, que dança é essa, que o corpo fica todo mole Que bole, 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 bole Que bole, 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 bole Arigatou, Ana Paula Ô, Ana Paula, que dança é essa, que o corpo fica todo mole Que bole, 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 bole Que bole, 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 bole Arigatou, Ana Ai, menina, arigatou 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 Obrigado. Oeste. 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 Vai destilar de novo? Vamos. Chega aí. Oeste. 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 Vamos lá! É nóis caralho, é nóis! É nóis! Uhuuu! PCMG! Ai caralho! Tá parecendo o Brasil agora! Vai junto! Nossa, que bunda! Que bunda perfeitinha! Que bunda perfeitinha! Vai junto! Vai junto! Gontinho, Gontinho! Vai, vai, vai! Vamos lá! Uhuuu! Uhuuu! Abrei! Vem fora, vem fora, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai! Música 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 Obrigado.